Nós somos o Charlie Brown Eu não vou mudar mais minha vida, agora é outra Eu vou tentar viver o que sai da tua boca É só por isso, eu vou por isso Vivo por isso, sem isso eu não vivo Se você quiser entender, então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue, não há vergonha do mar Lera o meu embalo, pode acreditar Queiro na mão, brisa no olhar Tem pra mandar tacê, tem pra mandar buscar Tem pra mostrar o poder, tem pra te alucinar Eu não fico dividido, eu te amo Sei por que tomo partido, sistema falido O que aconteceu comigo? Eu não vou mudar mais minha vida, agora é outra Eu vou tentar entender o que sai da tua boca É só por isso, vivo por isso Vivo por isso, sem isso eu não vivo Se você quiser entender, então me deixa eu te estrugar Rua de qualquer sangue, nóis na água do mar Rua do meu embalo, pode acreditar Queiro na mão, brisa no olhar Porque não pode essa situação Porque eu não gosto também de vergonhão Porque não pode essa situação E aí Se inscreva no nosso canal. Joga tudo pro alto e convém Estar acima da razão só porque somos jovens Só porque somos jovens Desesperado com o mundo estou também Escolhei tudo com sorriso na TV Não contam a ninguém Estou confundo, joguei tudo pra trás Mas de fundo eu sei que eu não tentei de tudo Mas que bom poder ter uma chance a mais Estou confundo, joguei tudo pra trás Mas de fundo eu sei que eu não tentei de tudo Mas que bom poder ter uma chance a mais Tratado de forma que não deu pra entender tanta frieza Disposição de sobra Eu vou vencer assim mesmo Eu já nem lembro de você Então o vício é o que te faz correr atrás de paz Que eu não tentei de tudo E bem que eu te adecei Aquela vez que eu te encontrei 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 A vida corre pelas ruas Uma busca sem sentido Enquanto o muro me vingar por paz Não me pergunte o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais A vida foi nessa loucura E o momento é decisivo Mas agora estou confuso demais Não me pergunte o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem todos vocês Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Tell me, girl! Se inscreva no canal Se inscreva no canal